Olá Marina, tá aqui o Tocadiscos Philips AF294, lindo, 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 ele tem algumas cicatrizes do tempo, mas ele tá muito, muito bonito, tá a cápsula aqui ainda sem agulha, a agulha aqui é uma agulha diamante, tá, a G80 diamante, que existe a G80 rubi, essa aqui é a melhor que tem, eu comprei a melhor pra pôr aqui, tá lacrada, eu vou colocar ela agora, tá vendo? Tá lacradinho, então, já tá ajustado o peso do braço, né, eu ajustei com a outra agulha, a G180, que é o mesmo peso, e todo calibradinho, né, então, pro teste eu vou usar esse disco da banda Merck, uma observação muito importante, tá, assim que ele chegar, ele vai chegar pra você com o bracinho travado, lift baixo, você destrava o braço, depois que você destravou o braço, você liga na tomada, aí você pode ligar ele, por quê? Durante o transporte, o sistema que aciona o fim de curso aqui, na hora que você, por exemplo, vem com o bracinho aqui, terminou o disco, esse sistema, ele é um sistema que trabalha flutuante, e o transporte, balançando no caminhão, vai acionar esse sistema, aí se você liga ele com o braço preso, ele vai forçar o mecanismo, porque vai tentar levantar o braço, quer um exemplo? Aqui, ó, eu fiz o movimento aqui de acionar o fim de curso, liguei, aí você faz isso, ele tem que estar solto o braço, porque olha lá, ele vai levantar o braço, vai trazer ele na posição, né, pra depois desligar, tá, então, antes de ligar ele, na tomada, levanta a tampa, solta a travinha do braço, daí você pode ligar ele tranquilamente, tá, é, deixa eu tentar abrir aqui, eu tô assim, deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui, pra conseguir abrir isso com uma mão só, deixa eu pegar um estilete aqui, continuando, esse celular tá estranho, ele fica desligando, o outro canal aqui, ó, eu vou ter que cuidar do balanço do meu aparelho, ele tá com mau contato, não tem problema, vou resolver isso, bom, no peso aqui você não mexe, tá, já tá calibrado, no anti-skate aqui, ó, deixar no 1.5, é o conselho que o meu primo da revista Áudio Magazine me deu, ou deixa no zero, não mexe, vamos apertar aqui o rejeto, a gente já fez aqui as funções de strobe, então apertar o rejeto, ficou mudo, traz o bracinho na posição, baixa o braço e vai desligar o sistema, maravilha, vamos simular agora o auto-stop dele, né, o fim de curso, ele dá um lift, colocar ele lá no finalzinho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ali, tá, então, deixa ele ali, 45 RPM, 53, não dá merda, ele tem algumas cicatrizes da idade, que é aqui, essa marquinha aqui, aqui é uma coisa discreta, isso aqui é da própria tampa, tá, opa, terminou a música, vamos ver se o auto, o final de curso dele, o automático, né, então entrou ali, acionou, ele tem que deixar o áudio mudo, tá, abaixa o braço e desligar o toca-discos, tá aí funcionando bonitinho, tá, tampa dele, tudo jóia, tudo direitinho, eu vou desligar ele aqui, e eu já vou voltar com ele, lá na mesa, onde eu vou fazer a embalagem dele, então é isso, cápsula nova, colocada aqui, aberta aqui, ao vivo, ou melhor, gravado, né, então, continua lá, infelizmente, esse celular ele tá estranho, ele tá desligando, ele parando a gravação, já o segundo celular, eu vou, acho que eu vou acabar comprando uma câmera própria, pra, pra fazer filmagem, mas, continua lá embaixo agora, vou dar, vou desligar aqui, e já vou aparecer lá na, mesa de montagem, onde eu vou embalar ele bem bacaninha, Marina, é, continuando aqui, o vídeo, deu um trabalhinho aqui, pra organizar uma caixa, bem legal, basicamente, essa aqui é a caixa, tá, ela tem isopor no fundo, isopor na lateral aqui, ela tem madeira, nas quatro cantos, tá, amarrada no fundo, amarrada aqui, né, e, tem os outros isopores ali, que eu vou usar, de proteção, e fazer um amarramento superior, pra ela ficar travada, né, essa aqui, ela garante uma boa resistência, mais uns cuidados, que eu vou ter aqui, questão do prato, então, colocar aqui, deixa eu só fazer uma, uma, uma visão rápida aqui, a caixinha eu vou guardar aqui, que eu vou usar pra guardar algumas pecinhas, então, tá aqui a agulha, tá, agulha, é, nova, que eu instalei ali no, no vídeo, né, tá ali ó, dá pra ver direitinho, essa agulha diamante, tá, é uma agulha um pouquinho mais cara, é, pouca coisa também, a diferença é pequena, mas é uma agulha melhor, que parece que existem versões dela em rubi, mas poxa, com a diferença pequena, eu não vou colocar aí, uma agulha barata, né, às vezes, economizar 15 reais, você leva aí, uma agulha diamante, que dura muito mais tempo, tá aqui o aparelhinho, tá, direitinho, eu só vou, ali, empoeirou, porque, pra preparar, toda, a caixa, fiz uma sujeira danada aqui, já deu uma varrida, melhorada, é que dá trabalho, pra fazer uma caixa bem feitinha, né, ainda vou fazer uns ajustezinhos, finais ali, de último momento, e, chegando aí, você passa uma flanelinha, pra tirar a poeira que fica, né, de qualquer forma, eu transportei ele de lá de cima, pra cá, deixa eu só verificar, então, lembra que eu falei da questão do bracinho, que às vezes ele aciona o automático, então, vou colocar aqui na tomada, vou ligar ele, e ver se o automático, foi acionado no transporte, não, não foi, tranquilo, então, quando eu chegar aí, você faz o mesmo procedimento, vai ter transportado e tudo, o automático, pode ter sido acionado, então, solta primeiro aqui, aí que você liga ele, né, então, você só usa a travinha aqui, quando você tiver certeza que, vai ser transportado, alguma coisa do tipo, né, então, deixa eu dar prosseguimento, para fazer uma caixinha bem protegida, ainda preciso ali, mandar os dados para transportador, para poder fazer o cálculo do frete para ti, bom, proteger aqui, agulha já está protegida aqui, a alimentação, deixa eu pôr, eu fiz aqui um, um pedacinho de, 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 espuma, para proteger dessa forma aqui, ó, tá, essa aqui, essa espuma, ela mantém o braço no lugar, mantém o prato no lugar, mas antes da espuma, vem essa, camada aqui, olha, por que que eu estou pondo isso aqui, né, eu estou passando a fazer isso aqui agora, só porque eu faço o que, se, não bate aqui ó, tá vendo, deixa eu até, vou subir um pouquinho aqui, pronto, vou subir um pouquinho aqui, para ela ficar mais, nivelada, aí ó, então, deixa eu só, fazer a, colocar os cabinhos na posição, quando você instalar ele aí, não esquece de ligar aqui, o conector do terra, tá, que ele, tira ruído, essas coisas, tem que, todo toca disso, tem que ter um aterramento, né. Ok. deixa eu verificar, na sua região, ele, aqui embaixo, onde é que está, a seleção de 110, 220, ah, ele tem, a seleção de 110, 220, fica dentro do prato aqui, deixa eu, tira aqui ó, tá, você tira essa, borracha, ele tá aqui ó, então, basicamente, essa borracha aqui, ela é só, encaixadinha, você retira aqui, tá, aqui está a chave ó, 110, 220, eu vou deixar no 220, eu não sei, se a sua região aí, é 110 ou 220, peraí, isso aqui, isso aqui, não é adequado, peraí, que eu vou pegar uma chave, mais adequada com isso, uma chave de fenda convencional, coloca aqui, já girei aqui, agora ela está em 220, tá, basicamente aqui ó, 102, 220, tá, não esquece disso, chegando aí, por segurança né, eu não sei se a sua alimentação aí, é diferente desta, bom, agora, essa parte dá um pouco de trabalho, deixa eu ver se eu consigo, fazer o inverso, como os cabos estão para cá, compra, pestaque, 20äl, 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 Agora vem a caixa, mas antes da caixa, é isso, deixa eu só fazer uma outra coisa. Vou fazer um fogo de chão de plástico burro. Vou fazer um fogo de chão. Vou fazer um fogo de chão. Maravilha. Acho que vou lhe dar um adicional na proteção. Acho que ele está bem protegido. Um... 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 Esse aparelho Eu confesso que eu estava em dúvida se eu ia vender ele, que eu estava pensando em ficar com pelo menos um aparelho para mim, que eu acabo vendendo sempre, então, e ele é um aparelho excepcional, né, simples, muito técnico, durável, Componente dele, fácil de encontrar, no sentido de correia, a correia dele é super simples, se um dia daqui, do jeito que as correias estão, mais uns 25, 20 anos, se for necessário trocar, Ok Tá aí, mais uma caixinha bem feita, bacaninha, própria para envio, né, Que seja resistente, super resistente Medir o peso dela, balança zerada 7 quilos, 120 gramas Poxa, passou 120 gramas do que eu esperava, bonita, tá bom? Vou ver a questão de frete na transportadora Tchau 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 Tchau